De glória em glória na imagem dele, ou seja, a minha alma, o meu espírito e a lâmpada do Senhor já está salvo. Mas ser transformado de glória em glória, só tem um caminho. Você tem que ficar em contemplação diante do Senhor. Negando você mesmo. E o que? Negando você mesmo. Ou seja, se a glória dele, o que é glória? É a manifestação da presença viva de Deus. Se isso não cair na tua alma, tu vai ficar igualzinho, salvo, cheio dessas coisas negativas todas. Como espelho. Como espelho. Você tem que estar na presença de Deus. Se olha para Deus. Exatamente. Sem falar nada. Aí você está preso. Porque se Deus aparece, você é transformado. E não adianta a psicologia, não adianta os irmãos dizer, para, seja ó, muda. Para de ficar tendo inveja, ciúme. E você diz, não vai adiantar. Se a glória de Deus vem e cai, você sai dali e diz, uau, foi transformado. É o óleo, é o azeite extra. E quem foi transformado, quando o noivo vier, entra. Quem não foi, vai ter que comprar e pagar um preço depois. Depois é isso que eu, depois é que eu vou falar isso. Ide e comprai e paga um preço. Ainda possibilidade. É isso que é a parábola de, quando o noivo vier na segunda vinda, ainda vai ter possibilidade de ser cortado e separado. Mas isso aí vai ser a aula da próxima, na próxima reunião que a gente tiver. Deixa eu ver se eu já falei tudo o que eu queria aqui. Já, já sim. Já falei. Na próxima aula que nós tivemos, que aliás, deixa eu falar uma coisa aqui que eu já ia esquecendo. Deixa eu primeiro falar o que eu ia esquecendo, vou falar daqui a um minuto. Eu vou ter que falar também quais são as três etapas da nossa salvação. Porque o crente, eu não sei, o nosso cristianismo é muito cheio de atalhos. Existem três etapas na vida de uma pessoa com relação à sua salvação. E eu vou falar isso na próxima vez. Ok? E... Bíblicamente. Aí você vai poder entender esse processo da salvação da alma. Porque você diz, não, eu já tenho a salvação em Cristo Jesus. Você só tem uma parte delas. E as outras duas, então, eu vou comentar no nosso próximo encontro. Amém? O que eu quero dizer é o seguinte. No próximo domingo, eu não vou poder estar aqui porque é feriado, Semana Santa. E nós estávamos já armando um esquema para viajar e tal. Isso e aquilo. Eu ia até para Angra, parece que não vai dar. Enfim, nós não teremos. A Semana Santa começa quinta, sexta, sábado e domingo. Ok? Então, nós vamos dar uma interrupção. Então, você que está aí pela internet, por favor, não ligue no próximo domingo que não vai ter ninguém. Vamos aproveitar. Eu também preciso descansar, né? E estou cheio com amigos. Nós estávamos planejando ir para a casa de uma irmã, uma amiga. Que foi uma das alunas. Enfim, ontem mesmo encontrei dois alunos que vieram dos Estados Unidos. Então, a gente está reencontrando esse povo, o povo de Deus, gente que morou lá, que agora está morando aqui. Então, a gente vai dar uma pausa. Então, por favor, no próximo domingo, tá? Não sei, fique em liberdade para você ir aonde for. Ó, ótimo, ótimo, vai ter cantado. Então, vão lá, avisem as outras pessoas, a Priscila, a Fábio, enfim, os outros que não puderam ouvir, Luciana, tá? Então, ótimo, vai ter cantado, maravilha. Olha só, foi realmente de Deus e eu não queria atrapalhar isso. Então, vai ser bom para mim, bom para você. E a gente avisou o irmão. Ah, e a gente avisou, nem precisou. A Karine vai dançar, eu soube que ela está ensaiando, eu sei, eu já soube isso. Ela ensaiou até domingo passado, mas acabou ouvindo. Ok, então, vamos terminar. Então, no outro domingo, eu não sei que dia é, mas é fácil, não vai ser no próximo, acabou a Semana Santa. Então, no outro domingo a gente vai estar aqui. E vamos preparar, eu vou dar todas essas aulas, depois gravadas, como eu fiz. A gente vai fazer em outros assuntos mais também. Amém? Então, vamos glorificar o Senhor por tudo isso. E nesse período, se alguém quiser ajudar, eu... Ah, eu fiz uma coisa ontem também. E deixa eu comentar aqui. Essas gravações vão ser feitas em vários lugares. Aonde eu estiver, eu vou andar com uma malinha dessa. Isso aqui vai ficar aqui. O Rodolfo, vai vendo. Você também vai lá em Teresópolis. Ó, vamos gravar uma aula extra de alguma coisa. E eu preciso de um púlpito móvel, tipo desse aqui, mais leve, que a gente fecha e bota ali. A máquina de filmar, o microfone, tudo isso. Às vezes eu vou gravar lá na barra, onde eu estiver. Eu tenho que alguém me ajudar. Ah, Rodolfo, vem, vamos gravar hoje. Não, vamos agora. Porque tem muita coisa, tá? E aí, eu passei desde a semana passada procurando mais um púlpito desse. Quem nos deu isso aqui foi o Fábio. Eu procurei na cidade inteira. E na época só tinha pouco. Eu acabei comprando ele no outro, a gente. E eu voltei nessa semana nas mesmas lojas. Acabou, não tem mais nada. E eu fui ontem no Barra Shopping encontrar um amigo dos Estados Unidos e tal, que está morando aqui em Recife. Aí eu falei, eu vou procurar aqui. Não tinha mais esse de madeira. Eu acabei comprando esse de alumínio mesmo. Tinha um último lá. Tinha um último. E eu fiz o cara tirada. Eu me perdi lá no shopping. Eu falei, amor, espera aí, vai no banheiro, eu já vou lá ver. Aí eu fui dar uma olhadinha. Não necessitava, não sei o quê. E eu acabei, eu falei, eu vou reservar. Ele não tinha nem dinheiro. Eu peguei meu cartão e pá, comprei. O cara me tirou da vitrine e veio. Está aí no carro até. Vem num negocinho desse pequeno. E ele disse, olha, desde novembro não tem mais lugar em loja nenhuma na cidade. Eu falei, eu sei, eu vim aqui em novembro e foi, eu comprei o último. Ele falou, é bem que eu já te conheci alguma coisa. Eu comprei o último e os fornecedores não estão dando. Então eu disse, me dá esse aqui. Eu peguei e levei. Foi cento e quarenta e cinco reais. Eu paguei. Mas se alguém quiser doar, como o Fábio que deu esse aqui pra gente, é uma benção. Então, aonde eu estiver, eu vou ter que estar carregando isso e fazendo e gravando. Vai pra cá, vai pra lá, gravando o ar livre e vivo. As aulas vão ser assim, bem diferentes. Então, fique em liberdade, você que tem, eu não queria falar, a gente ainda está na internet. Mas se alguém quiser também colaborar, eu vivo inteiramente de ofertas do povo de Deus. E se você quiser, é só escrever um e-mail pra mim, julio limanogueira, arroba gmail ponto com. Eu louvo a Deus por tudo isso e que a graça do Senhor esteja agora com cada um de nós. Que essa seja uma semana de muitas vitórias espirituais. Que você e a sua casa sejam cheias da presença, da glória de Deus, transformando as áreas da sua vida. Que o amor de Deus seja manifestado no seu coração para com os irmãos. Que você seja um instrumento para abençoar os conservos, os irmãos. Porque eles precisam também de ouvir a palavra que Deus tem dado. Você tem recebido em muitos lugares também. Distribua a palavra de fé, de vida, que tem mudado a tua vida para que outros também. Nós não somos donos da verdade, nós temos uma faceta apenas do Evangelho. Mas, com certeza, aquilo que Deus tem, que você tem recebido, compartilhe com alguém. E que o Senhor possa voltar logo, e Ele está voltando logo. E Ele possa dizer, bem-aventurado aquele que estiver fazendo isto. Porque, com certeza, irá para o reino de Deus. Que a graça do Senhor esteja sobre nós. Guarde você nesta sexta-feira, nesta Semana Santa. E que, com certeza, nós sejamos ricamente guardados e abençoados pelo nosso Deus. Em nome de Jesus, amém e abençoado pelo Senhor. Amém. Glória a Deus. Boa noite a vocês e até daqui a dois domingos, então.